Foram instaurados seis inquéritos ao suporte em Benfica e Porto no âmbito da operação Penalty. Na sequência das buscas realizadas na semana passada, foram constituídos pelo menos 120 erguídos e a soma dos valores pode mesmo ultrapassar os 228 milhões de euros. Em causa estão suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais. As delegações estão relacionadas com a celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo de contratação dos jogadores entre 2014 e 2022. A soma dos valores pode mesmo ultrapassar os 228 milhões de euros. É uma das más imagens do futebol português, digamos assim, porque neste caso o futebol tem sempre uma coisa que é particularmente difícil, ou melhor, para se analisar, que tem a ver com o facto de se envolver muito dinheiro. Quer dizer, é uma modalidade, é uma indústria muito poderosa nesses termos. Depois há muitos interesses à volta disso. Quer dizer, repara, desde empresários a jogadores a clubes. Precisamente, as gentes e as respectivas empresas que também foram alvos de busca na última semana e que nesse novelo de nomes do desporto são já 120 os arguidos da operação Penalty. Hoje a fiscalização não tem nada a ver com aquilo que era antigamente. Já vão aparecer também dentro, agora em breve, segundo o TSEAP, já vão aparecer também outros clubes mais pequenos, embora de dimensão muito mais pequena, também com casos idênticos. São os dois inquéritos por factos semelhantes de que o TSEAP confirma e que estão ainda em curso, ainda que numa dimensão muito inferior em clubes de escalões, também eles inferiores.